E nesse terceiro bloco, iremos conhecer um pouco como fazer para participar desse empreendimento, loteamento Eldorado. É muito fácil. Na realidade, a DPL, empreendimentos, ela vende um lote diferenciado de qualquer outro empreendimento. Nós temos um financiamento em 5 anos sem juros e você pode também fazer uma compra em 120 meses com o menor juros do mercado. A Caixa Econômica, por exemplo, ela oferece 0,68 de juros. Nós oferecemos 0,5%. Então você ser um novo cliente, um parceiro da DPL, é muito fácil. Você tem um desconto à vista de 10% e você pode parcelar a sua compra em até 5 anos para poder fazer e ser sócio desse novo empreendimento. É isso aí. Vamos agora procurar saber daqueles que vão participar do sorteio com a expectativa de ir para Buenos Aires. Eu, pelo menos, não vou para Buenos Aires, mas estou aqui participando dessa festa maravilhosa. Vamos lá. Número 5. Ei, rapaz, eu estou vendo, hein? Pegamos ele com churrasquinho. Eu pensei que era com quibe. Me diga uma coisa, você como um dos filhos dos empreendedores, como é que você vê essa grande dinâmica do loteamento Eldorado para a vida dos Lagedenses? Eu acho que é um grande avanço aqui para a nossa cidade. É um novo empreendimento. Como foi dito aqui, é um projeto totalmente inovador. Eu acho que os Lagedenses precisam, querem um lugar melhor para morar aqui em Lagedo. E eu acho que o loteamento Eldorado está aqui justamente para preencher essa lacuna. Nós estamos muito satisfeitos com esse início de loteamento e vamos estar muito mais, porque nós temos muitos lotes a comercializar e nós temos o seguinte, a dizer, o que nós queremos é o bem-estar da população do Lagedo. TV Replay. O que é bom, se repete. O que é bom, se repete.